Ricardo Antunes é professor titular de sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Autor de diversos livros, ele esteve na UEM para falar sobre a sociedade dos adoecimentos do trabalho. O mundo do trabalho mudou muito nos últimos 30, 40 anos, quando a gente olha o cenário norte do mundo, os países capitalistas avançados. Isso veio com intensidade para o Brasil a partir de 90. Fundamentalmente há um tripé destrutivo hoje para o mundo do trabalho. A flexibilização, a informalidade e a terceirização. Hoje é comum que as pessoas usem o celular para tratar de assuntos do trabalho, inclusive fora do horário do expediente. Apesar de facilitar muitas tarefas, o professor alerta sobre os perigos de se tornar um refém do aparelho. Quando nós estamos trabalhando e temos um celular, ele está controlando a nossa vida, no tempo de trabalho e fora do trabalho. É muito frequente nós chegarmos em casa depois da nossa jornada de trabalho e temos cobranças, um trabalho que tem que ser feito de noite, se eu for freelancer, um trabalho que eu tenho que fazer amanhã mais cedo que o meu horário normal. Outro ponto que ele chama a atenção é sobre a flexibilização dos horários de trabalho, que a princípio parece um atrativo. Você trabalha duas horas um dia quando tem trabalho, trabalha oito horas ou dez quando tem mais trabalho e descansa em casa quando não tem. Mas ela é boa para as empresas, ela não é boa para os trabalhadores e para os trabalhadores. Na minha pesquisa, trabalhadores que fizeram banco de horas e que não terão férias nos próximos três anos. Porque se você não trabalha um dia e isso desconta depois as suas férias, você nunca vai ter férias, por exemplo, com a família e com os filhos. Este tipo de sociedade que o capital quer fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras sejam livres para atender o capital quando ele precisa, é inaceitável para o mundo do trabalho. É inaceitável porque ele destroça o corpo produtivo, destroça o corpo produtivo, físico e mental. Ricardo Antunes falou também sobre o sistema de metas, que começou a crescer no país a partir da segunda metade dos anos 90. Segundo o professor, as metas estipuladas pelas empresas desconsideram a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. As empresas nunca são satisfeitas, elas não nos dão um número limite de metas. Elas dão um número mínimo e muitos se suicidam porque não conseguem atingir essas metas e a empresa cita como exemplos daquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras não devem ser. Porque, aspas, pouco produtivos. As consequências são todas essas que nós estamos vendo. Assédio, adoecimento, suicídios, mortes no trabalho, assédio moral, assédio sexual, depressão. Esse é o cenário atual e ele não é bom para a classe trabalhadora.